Oi, gurias! Vamos de cut crease dourado pra te arrasar nas festas hoje. Acho que tu vai gostar muito dessa maquiagem, tá bem facinho, prometo. E como sempre, o primeiro passo é limpar a pele da cliente. Então, eu tô utilizando essa água micelar da Panvel, que ela é muito gostosinha. Eu gosto tanto dessa quanto a da L'Oreal. Então, eu passo bem no rostinho dela pra tirar todas as impurezas. E logo depois disso, já vou preparar a pele com um primer. Esse primer deixa a pele super sequinha e ajuda a diminuir os poros. Então, eu gosto muito. É o da Revlon. Eu tenho falado dele bastante pra vocês, porque ele é tipo milagrosinho. Tu já vai ver que a pele dela já tá ficando mate. Ai, gente! Ele é muito bom. E vou utilizar essa base da Revlon. E tô fazendo a pele primeiro, porque pra mostrar pra vocês que algumas de vocês têm dúvidas se eu faço a pele antes, faço depois. Normalmente, eu faço depois. Mas não tem problema nenhum fazer antes, tá? Então, dou o acabamento com a esponjinha. Essa esponjinha é da Oceane, que eu gosto muito. E vou fazer o contorno de iluminação com o corretivo da Natura. É o Claro 01. Passo em toda a olheira no formato de triângulo invertido, pra deixar bem clarinha essa área. Passo também um pouquinho no nariz, um pouquinho no queixinho. E vou esfumando com a esponjinha. A esponjinha, a mesma esponjinha da base. Pra matificar tudo isso, eu vou utilizar esse pó da Desli, da Renaudé. Então, ele tem um efeito mais Photoshop, assim. Eu gosto bastante dele. E utilizo com um pincel bem fofinho pra não carregar a pele. E vou fazer um contorno com esse Naked. Ele tem um contorno mais bronzeado, que era o que eu queria pra essa proposta dessa maquiagem. Uma coisa mais bronzeada, mais glow. Então, eu utilizei o próprio bronzer. E vou utilizar o mesmo iluminador dessa paleta. E fazer a misturinha com o iluminador da Inglot, que eu amo. Então, eu umedeci o pincelzinho com o Fix Plus. E vou utilizando o iluminador em todas as áreas. No narizinho, na boquinha, no queixinho, na massa do rosto. E vai ficando tudo lindo. E com certeza, essa é a minha parte favorita, como eu amo. E a pele ficou assim, bem, super, hiper, mega iluminada. E pra fazer a correção da sobrancelha, eu já tenho um vídeo aqui no canal. Então, eu vou deixar linkadinho aqui pra vocês, tá? Mas aí, eu mostrei um pouquinho. Vou utilizar uma pastinha, como eu já mostrei pra vocês. Primeiro de tudo, eu pinteio bem a sobrancelha. E depois, só venho corrigindo a sobrancelha da Mari já tava feita. Então, é mais fácil quando a cliente já tem a sobrancelha e o formato dela mais bonito, assim. Então, eu tento deixar sempre no iniciozinho mais esfumadinho. E do meio pro fim, mais escurinho, assim, pra dar um degradê. E faço recorte com o mesmo corretivo. E faço novo da sobrancelha também. É muito fácil. E depois, eu passo um pouco de corretivo na pálpebra, pra também fixar as sombras depois, etc. Passei um pouquinho de rímel incolor e ficou assim. Tá prontinha. Uhul! Agora, vamos pros olhos fazer o cut. Maravilhoso. Vou utilizar a paleta da Naked, a Naked Heat. E vou utilizar o marronzinho mais clarinho da paleta. E vou fazer todo o contorno. Eu já quero pedir desculpas, que algumas partes do vídeo ficou desfocada. Eu não vi na hora de filmar. Mas eu vou explicando pra vocês, então vocês vão entender direitinho, tá? Então, eu faço o primeiro esfumado, com o marron mais clarinho. Deixo bem esfumadinho. Volto com o pincel limpo, porque quanto mais perto da sobrancelha, mais clarinha a sombra tem que ficar. E venho com o marron mais quente, fazendo o segundo degradê. Essa maquiagem é bem fácil. Utilizei só três sombras, mas as duas principais são essas duas. Volto com o pincel de esfumar, faço um degradê normal, tá? Sem se preocupar muito no recorte. Vou utilizar essa sombrinha pra iluminar a baixa da sobrancelha. Peguei um pincelzinho em língua de gato e depois venho esfumando, pra não deixar muito marcadinho entre a transição. Peguei o corretivo da altura e tô utilizando pra fazer o recorte com o pincel língua de gato, que eu acho mais fácil. Então, eu venho bem devagarinho construindo esse recorte. Eu faço bem na linha do côncavo. Nem muito abaixo, nem muito acima. É na linha. E vou fazendo esse... Tentando o máximo possível deixar ele bem oval. E no finalzinho eu faço esse recorte mais abertinho, assim. E dou uma leve torcidinha pra ficar mais delicado e fazer um acabamento mais bonito. E é assim. Com calma tu consegue, tá? Voltei com um pincelzinho bem pequenininho e essa sombra marronzinha, meio roxa. Só pra dar um quê e dar uma profundidade. Eu achei que fez falta, então eu dei essa profundidadezinha. E no cut eu vou utilizar um brilho lindo, lindo, lindo. Esse da RZ Art Makeup. Gente, é o número 68. Ele é um dourado maravilhoso. Brilha muito, muito, muito. Se vocês tiverem a oportunidade de comprar, comprem. É o dourado que eu mais uso. Então, com o pincelzinho bem pequenininho e com muita paciência. Eu vou pegando só o excesso que tá na tampa e vou aplicando, dando batidinhas nesse corretivo onde já tá molhadinho. Então, eu passo em toda a extensão do corretivo pra não deixar nada sem selar, tá? E em cima desse brilho eu vou utilizar esse brilho da Vult. Eu não sei a numeração dele, mas é um dourado. Passinho fixe plus em cima do olho, em cima do rosto inteiro. E com leve batidinhas. Eu vou deixando só o excesso. Gente, não coloquem muito glitter. Esse é o segredo. Vai aos pouquinhos dando batidinhas. Só o necessário pra brilhar muito, tá? E vou utilizar um delineador da Inglot. Faço um delineado bem bonitinho. Infelizmente não filmou, mas vocês estão vendo aí que é um delineado normal. Um delineado gatinho. E vou utilizar as mesmas sombras que eu utilizei no côncavo, abaixo, nos cílios inferiores também, tá? Então, um marronzinho, um pouquinho do preto, o outro marronzinho mais claro e fazendo o mesmo esfumado. Na linha d'água eu utilizei o delineador da Inglot também, que infelizmente não filmou. Mas tudo bem, gente. A gente já sabe fazer esses passos, né? Pra iluminar o cantinho lacrimal, vou utilizar a mesma sombrinha que a gente utilizou abaixo da sobrancelha. Deixando ela bem esfumadinha. E é isso, gente. Cílios puxiço, um rímel pra unir os cílios naturais dela, que já são enormes, com os cílios puxiços, que eu coloquei um bem grande também. E a maquiagem tá finalizada. Só falta o batom. Ai, gente, como eu amo o Cutty Crazy. Esse batom é o... Deixa eu ver. O Anastasia, da Pausa para Feminícia. É um batom lindo demais. E como tá se usando o batom marrom, né, gente? Eu escolhi esse batom porque combina bastante com o covo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Com bastante treino e prática, vocês conseguem fazer o recorte bem certinho. Espero muito que vocês tenham gostado. Essas são todas as minhas dicas. Um beijo. Mari, muito obrigada por ter participado do vídeo, viu? E esses brincos lindos que completou esse tutorial e completou essa maquiagem, eu ganhei da loja Zara, da minha amiga Vanessa. Meu amor, muito obrigada. Eu ganhei vários brincos e eu quero mostrar todos aqui nos tutoriais. Todos são muito lindos. Essa loja fica lá em Minas Gerais. Vou deixar todo o enderecinho dela aqui embaixo, tá bom? Um beijo pra ti. Muito obrigada, meu amor.